Música Agora tá a trilha, Lulu Trilha, pôr do sol Tá aí uma tri Tri reservada campeã nacional Ô Hans, outra égua que tem uma cela fora do comum, né Lulu, a trilha, o pai da trilha é um filho do Sancho Lobos E a mãe da trilha, oba, oba, pôr do sol Uma filha do volante do ciclo D É volante, que é filho do rico do ciclo D Isso aí, então, essa égua tem uma genética top, né Linha baixa, volante, linha alta, Sancho Lobos Bruta de produção, Lulu Vimos filha dela aqui hoje, com o Argos Vimos filha do Standio Catea, que é a Snob, que é égua de pista nossa, né Que vai entrar pra pista E temos uma filha dessa égua, Lulu, com fator também Top, top, top Pode anotar o nome dela aí, que chama E-Sharp Serra Bela Tá, que vai, já já vai começar a mexer E nós vamos ver, em sequência aqui O potro dela Que é, na minha opinião, na opinião nossa aqui hoje É dos principais potros de pista nosso Né, pra próxima temporada aí Um potro filho dela, com o Teorema da Morada Nova Então, assim, é, cobriu a égua que tem filho dela Com vários cavalos diferentes E tudo deu bom Essa égua é das principais éguas nossas aí hoje Produção Uma égua extraordinária de cela Genética cabeceira Parceria hoje Com os primos, amigos lá do Aras Narciso Né, 50% É lá do Aras Narciso E 50% aqui do Serra Bela Então tá aí a trilha Pôr do Sol, gente Esse éguaço, tri-reservada campeã nacional O pai que é o filho do Sancho Lobos A mãe é filha A mãe é filha do volante ciclo D A Oba Oba Pôr do Sol Uma égua extraordinária de marcha A mãe dela A mãe dela é um éguaço Égua rascuda demais Até mandar um abraço aqui Um abração aqui pro meu querido amigo, primo, irmão Luiz Fernando Que é o dono da mãe dela Né É, Aras Mata Seca Então tá aí a trilha Pôr do Sol Que é uma égua que encanta demais da conta Uma égua de uma cela extraordinária Tri-reservada campeã nacional Ô, rapaz, nasceu Ô, Hans, o pecado, né, senhor Nasceu a potrinha dela com calibre Ah, eu tive notícia Que é capiceira, né Capiceira Essa tá lá E eles venderam um embrião dela Com um herói pro Diogo Lá de Muraé E o Diogo falou Lulu A potrinha era um ferro E a potrinha, infelizmente, teve uma diarreia Ele não aguentou, morreu Era extraordinária Até, vamos fazer outro embrião Lógico Mas essa égua É uma égua que tá agradando demais da produção também, né, Hans? Show de bola, tá visto Sem dúvida das principais E aí E aí E aí E aí E aí